O ônibus da linha 100, que faz o trajeto do centro da cidade até a rodoviária Nubinguem, saiu da garagem às 6 horas da manhã. Chegando ao terminal centro, o motorista percebeu um som incomum vindo do motor do veículo. O grande número de motores com problemas em um espaço curto de tempo já vinha levantando suspeitas, mas desta vez, além do material encontrado no motor, outro fato chamou a atenção. O acontecido foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. A perícia esteve no local para investigar o caso. Medidas internas também serão tomadas. O gerente de manutenção da empresa garante que não havia perigo de acidente, mas existe ainda outra preocupação. Os responsáveis da empresa esperam resolver a situação o mais rápido possível.